Olha esse aqui, esse aqui é o quadriciclo, né? É o quadriciclo. Aqui ele está montado ou sentado? Nesse caso aqui ele vai estar montado, não tem como ele encontrar os joelhos. Mas isso é indiferente também, tá? Isso não define o fato de... Para ele ser um quadriciclo, não. Para ele ser um quadriciclo, aí eu vejo um automotor com estrutura mecânica similar à das motocicletas, tem um guidão também, não é um volante, tem guidão. É guidão ou guidão? Tanto faz, tá guidão ou guidão? Eu falo guidão, o pessoal implica comigo. Não é sotaque de mineiro, não. É porque pode ser guidão ou guidão, ambas as palavras certas. E ele tem quatro rodas. Ele tem quatro rodas, é um automóvel, não. Veja que ele tem uma estrutura similar à de uma motocicletas. Ele tem guidão e tem quatro rodas. Então ele é um quadriciclo. Qual é a categoria exigida para conduzir? Categoria B. Essa quando cai na prova, todo mundo erra. Porque a pessoa pensa o quê? Bom, se é similar à motocicleta, eu preciso da categoria A. Não é. Categoria A é só para duas ou três rodas. Quando tem quatro rodas, mesmo sendo um ciclo, que é similar à motocicleta, se tem quatro rodas, vai exigir categoria B. De boa lá. Gostou? De boa. De boa. De boa.